Música O Estado do Rio pode dar às pessoas com transtorno do espectro autista, independente de atingirem a maioridade, a garantia de todos os direitos estabelecidos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O projeto de lei do deputado Fred Pacheco recebeu parecer pela constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Segundo o parlamentar, a ideia é reforçar a legislação e deixar claro que os direitos das pessoas com autismo não dependem da idade. A lei garante, de fato, que as pessoas tenham todos os seus direitos, e nesse caso do transtorno do espectro autista, em todas as suas realidades e idades. O que a gente está fazendo aqui é reforçar a lei brasileira, deixando de forma clara e tácita que, independentemente da questão da maioridade, a legislação precisa ser cumprida. Então a gente reforça aqui essa importância de se ter a maior abrangência e garantindo a legalidade e as leis em todas as suas esferas, independente se nós estamos falando de crianças ou de adultos. Nessa mesma linha de atualizar e melhorar a legislação para pessoas com deficiência, outro projeto, deputado, também foi aprovado pela CCJ para alterar o termo portador de deficiência para pessoa com deficiência, na lei do Programa de Atendimento Especial à Pessoa com Deficiência no Estado. O que a gente tem feito é observando também os detalhes. Os detalhes são importantes. Nesse caso, a gente alterou todas as questões que envolvem a nomenclatura e algumas descrições. Nesse caso, por exemplo, descrições que falam da pessoa com deficiência como portador de necessidades especiais ou portador de deficiência, que já são termos ultrapassados e que a gente também faz questão de deixar a lei cada vez mais atualizada, de fato, para que as pessoas com deficiência se sintam cada vez mais prestigiadas e privilegiadas. Outro projeto do deputado que recebeu parecer pela juridicidade na CCJ é o que classifica Pati de Alferes como município de interesse turístico. A proposta, segundo o autor, vai permitir reconhecer a vocação especial da cidade para o turismo de lazer, além de gerar mais prosperidade e desenvolvimento regional. Tem um potencial extremamente turístico, tem talvez hoje uma das maiores festas do Rio de Janeiro, que é a Festa do Tomate. Então, a gente precisa privilegiar essa cidade e a região que, de fato, tem feito, que tem um papel muito importante para o Estado do Rio, por isso essa iniciativa de transformar, de fato, Pati, um potencial turístico no Rio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto